Bora? Só vi sofrer até agora. Tá vendo? Estão chegando. É, Sofia. Só um minuto, Ravena, só um minuto. Ravena, sexto ano vocês pararam onde? Sexto ano. Sexto ano parou onde? Vocês fizeram isso aqui? Professor, você tem seu microfone. Hein? Bacconia, você tem seu microfone. Ah, tá. Eu vou desligar, mas estou esperando vocês chegarem aí. A professora já chegou, professora. Tá bom, pode dar aula aí. O restante que levou tudo falta. Tudo bem. Faça isso. Bora lá, gente. Eu gostaria de saber quem é que está com o livrinho, professora. Bom dia. Com o livrinho pequeno aí, hein? Eu. Eu vou apanhar. Eu quero dar uma... Já que amanhã é disco e leitura, vamos fazer essa parte de verbo que eu botei na prova. Eu vou dar uma revisada pra vocês agora. Essa parte de verbo. Tá certo? Na página 5 do livro 1, nidade 1. Caderninho, ó. Isaac, não tem nesse livro, Isaac? Não, Isaac? Não. Não tem nada. Você tem que pegar o da tua irmã. É a sequência. Do livro pequeno, né, professora? Oi? Do livro pequeno? É do livro pequeno. Na página 5. Pronto, já abriu. É o quê? Já abriu na página 5 do livro pequeno. Pronto. Verbo 1. Número, pessoa e tempo. Eu gosto de dizer assim. Tempo. Modo. Marquem tem modo, só tem número, pessoa e tempo. Completa o esquema sobre o verbo com os termos que faltam. Se precisar, consulte a unidade 1 de seu livro, que é lá no livro, né? Mas a gente já fez lá. Verbo. O que é verbo? Verbo é uma palavra que pode indicar. Ação, estado, mudança de estado, o fenômeno da natureza. E outros processos situando-os no tempo. Quantas flexões? Ele se flexiona aí. Tempo, modo, número e pessoa. Então, quanta pessoa? As pessoas do verbo. Eu, tu e ele. No singular. Nós, nós, eles, núcleo, grauco. Vocês estão inventando aí de lado. Vocês vão completar aí o número. Não tem aí a primeira pessoa, eu? Tem. Então, segunda, tu. E terceira, ele. Então, vai estar aí nessa primeira linha, singular. E na outra linha, nós, nós, vocês, eles, plural. Então, quanto ao número, quando fala assim, quanto ao número, não vai dizer assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, é singular ou plural, certo? Porque às vezes eles diziam na sala de aula. Um, dois, três, quatro. Não, é um, dois, três, quatro, cinco, isso é individual. Não sei se é porque eu gosto muito de verbo. Então, e a flexão de tempo. Quanto à flexão? Ele se flexiona como? Presente, passado e futuro. É, presente, passado e futuro. E quanto ao módulo? Já tem aí, indicativo, subjetivo e carátero, né? Indicativo. Muito bem Leia a chamada De uma notícia Que essa menina de lá Está aí Publicada na primeira página De um jornal Professora, eu não vou atrapalhar Mas a gente já fez a página 5 Como é? A gente já fez a página 5 Mas não foi comigo não, não foi? Não Porque eu estou pegando esse livro hoje Então eu estou revisando O que está na prova Tá, meu amor? Então, lê aí esse Menina prodigio Menina prodigio Com ouro Com ouro e prata Esteira em quadra É a melhor de Brasil Troca de ginástica Então, letra A Copia as formas verbais Da notícia e da legenda Da foto Quais foram os verbos que você achou aí na legenda? C Você disse Hã? É Só é? E compete Compete e é Né? B Qual é o tempo Indicado em cada um Dessas formas verbais? Presente Presente Elas estão no presente Terceiro Estou revisando, viu? Terceiro Indique o tempo Em que estão As formas verbais destacadas Nos títulos de notícia De jornal A seguir Europa Captura 5.800 imigrantes Em dois dias Aí tem Folha de São Paulo 4 de maio 2015 Sabemos Não Sabe que Elevará Conta de água Em 15% Acima da inflação Então Esse Captura Captura Está em que tempo aí? Qual é o tempo desse vento? Hã? Presente No presente E o outro Elevará No futuro No futuro Eu acho Só quem vai tirar Dota boa A prova é tu Letra C Prima Prima da BEM Febre Chikungunya Avança Pelo Pelo País Transmitida Pelo Mocito Doença Que Chegou Ao Brasil Em setembro Já foi registrado Em 16 estados Aí tem aqui Qual é o tempo desses três verbos aí? Cada um tem um tempo diferente Presente e passado Presente Né? E passado E passado Né? Preteto e passado É Preteto e passado Letra D Geração Geração que viu Dois piores Tremores No Nepal Revive O medo E esse verbo aí Revive e viu Está no presente e passado O primeiro está no passado O primeiro está no passado Viu E o outro está no passado Preteto que é no passado E o outro Revive no presente Então O 4 Geralmente Até a letra D O resto Número 4 Número 5 A gente já faz Mas não Vamos fazer agora Viu? Então o 4 Geralmente as notícias Referem-se a fatos Já acontecidos Como se pode explicar A presença De formas verbais No presente Em alguns Em alguns Títulos De notícia Como é que eu posso Identificar A presença É empregada Nos títulos De notícia Para aproximar O fato Do momento Em que O leitor Lê O texto Vocês fizeram esse Não, não? Não Então vai botar assim O presente É empregado Nos títulos De notícia Para aproximar O leitor Para aproximar O momento Em que o leitor Lê O texto Já Além de dar Mais atualidade A notícia Pode provocar Mais impacto Ao leitor Não, você botar Até onde eu coloquei Aí agora Pronto Pronto O 5 O 5 Essa coisa Toda Leia Leia Parte de uma notícia Sobre instalação De internet Na Índia Prejudica Por macacos Prejudica Por macacos Vamos Quem vai ler Aí a notícia Macaco Vai, leia Marcar catéter Plano de internet Na Índia Animais Põe Filosóficos Que atrapalham O projeto De 12 bilhões Do governo Para Universidade Abanda Larga Retirada Em outros Anos Da cidade É destacada Pois são Venerados E por muitos Que é A Índia Não são De 18 bilhões Para levar A resolução Da informação Para os Providos Do país Mas os Problemas Que existem As receitas Vem São De 18 bilhões Estar Seja Em outros Cidades Cidades Conjacionadas E não Pormenjadas De macacos Laranagem Cidades Daí Também É o lar De 100 De macacos Que vivem Em outras De macacos São Filos Penidos E venerados Por Os Céus Mas Macacos Também Devoram Os Carros E fibra Óptica Estendido Ao longo Do Rio Além dos Macacos Que outros Fatores Prejudicam A expansão Da internet Nas províncias E dianas A escassez Da eletricidade Muito bem A escassez Da eletricidade Né E o congestionamento Congestionamento E o mal planejado Então a escassez De eletricidade E o congestionamento E o congestionamento Mal planejado Eu acho que tá isso Isso é isso B Porque não é Tomada Nenhuma providência Contra Os macacos Porque eles são Temidos e venerados Porque eles são Considerados Animais Sagrados Né Os macacos São considerados Animais sagrados Por muitas pessoas Muitas pessoas Gostam de macacos Os bichinhos Não faz mal Ninguém Né Porque eles são Considerados Sagrados Animais sagrados Por muitas pessoas Explique O que você Entendeu Desse trecho Esse trecho Que vem aí Que os indianos Vem em frente Vem todos Do passado Esse acesse de eletricidade Então Você vai explicar o que? O problema Não é de agora Vem desde o passado É Os problemas Enfrentados Pelos indianos Não são recentes Né Não é de agora De muitos anos De muito tempo Os problemas Enfrentados Pelos indianos Não são recentes Já Os problemas Enfrentados Não são recentes Né Dei Observe As formas verbais Destacadas Na notícia Qual é O tempo Predominante Aí É presente Passado Futuro Presente Presente Você vai ficar Só isso Presente Letra E Transcreva Da notícia A oração Em que? A forma verbal Não está no tempo Que você apontou Quer dizer Não está no presente Né No item anterior Indique Em que tempo Essas formas Se encontram Ela está em que? Em que tempo aí? Passado No passado As formas verbais Estão no passado Só isso As formas verbais Estão no passado Letra F Letra F Reescreva a frase A seguir Alterando os verbos Para o pretérito Indicando Indicando O fato Concluído Aí tem aí Animais Comem Fibras Ópticas E atrapalham O projeto De USF 18 bilhões Bilhões Do governo Para universalizar Banda larga Você vai reescrever Essa frase Animais Comeram Fibras Ópticas E atrapalharam O projeto Muito bem Pronto E o resto da frase Muito bem Animais Comeram Fibras Ópticas E atrapalharam Aqui está Atrapalham Vai estar Atrapalharam Come Vai estar Comendo Não é isso? G Reescreva o título Da notícia Para dar A ideia De futuro Ao fato Como é que fica O título Da notícia Fica como Macaco Atrasará Manda de internet Na língua Pronto Macaco Atrasará Ou então Macaco Macaco Vai Não Macaco Tem três verbos Macaco Atrasará Plano Macaco Atrasa Atrasar Não Seria atrasará Porque É Exatamente Atrasar Eu não sei Por que está aqui Três Tem três verbos Mas só bota esse Atrasará É o pai Escolheu o correto Né O seis Leia o trecho Do texto O mundo Em um jardim De Regina Porta Do Arte Leia esse trecho Um março Desse Da minha passagem Da infância E adolescente Foi A derrubada Do jardim De minha casa Em 1975 A vida Absorvida Pelas Infeitações Da verdade A triste Quanto Sejam As obras Que o papai Entrundeu Para Confirar Na garagem Um jardim Certo De O lugar Preferido Florento De Ferran Da Finha Para Meio Escolhecer Meio Ano E Para Depois De Tentar E Levar Os Fores De Salmudeiro Para Fazer Certo Então Então Em seu relato A escritora Afirma Que A Derrubada Do jardim De sua casa Foi um Marco Decisivo De uma fase De sua vida Explique O sentido Dessa frase E o que Significa Esse fato Para a autora E o jardim Foi a parte Mais importante Da infância Dela Muito bem O jardim É a parte Mais importante A casa Dela Eu já estou fazendo Também Eu estou Acompanhando A professora Porque eu não Tenho Lido Então Pronto A autora Quis dizer Que o fato Foi Importante Em determinado Passo Da sua vida Na passagem Da infância Para a adolescência Mas o que Ela colocou Também Está correto Certo Certo Transcreva As cinco Formas verbais Que indicam Ação Assisti Colecionei E explorei Assisti Explorei Colecionei E levavam Levavam E compreendeu São quatro Um, dois São cinco verbas E foi Não Indica Ação Transcreva As cinco Formas verbais Que indicam Ação Assistir Eu assisti Empreendeu Explorei Colecionei E levavam O sete Vamos ler O sete Agora É bom Porque na prova De vocês Eu só botei Em perna Tempo Modo Número E pessoa Do verso Vocês vão Dificar lá E vai marcar Tem cinco Questões Só com o verso Tem o texto Depois do texto E depois do texto E os Vem Certo Então Reler o trecho Do texto De Regina Porta Duarte Reproduzido Na atividade Seis Nesse trecho Predominaram As formas Verbais No passado Preteto Conforme estudamos Na unidade Um E as formas Verbais No passado Preteto Podem expressar Aspectos Diferentes Reveja Os aspectos Que o preteto Pode indicar A Preteto Perfeito Ação Iniciada Terminada Concluída No passado B Preteto Imperfeito Ação Habitual Frequente No passado O preteto Mais que perfeito Ação Anterior A outra Ação Também No passado Para cada forma Verbal Escreva A letra Correspondente Ao aspecto Que o preteto Empregado Expressa no texto Então vocês Têm aí Foi Assistir Empreendeu Tinha sido Colecionei E levavam Então vocês vão ver Qual é a letra Da crise Vai ser A B Ou C Vai colocar Nesses parê No primeiro Foi 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 Qual seria a letra É preteto A É preteto É preteto É preteto É preteto É a letra A É foi Quando ele diz assim Foi Foi a derrubada Foi a derrubada Do jardim Foi Letra A E assistir Assistir Eu assisti É a letra A A também A também Foi E assistir É A Empreendeu Empreendeu Letra T Não É quase tudo A Empreendeu É A É A É preteto Perfeito Ação Quando ele diz assim Eu empreendeu Eu vi lá No Empreendeu As obras Que papai Empreendeu Para construir Uma garagem É isso Tem a letra A É preteto Perfeito Ação Iniciada Terminada Concluída No passado Tinha sido Letra C Letra C Tinha sido E Colecionei Letra A Letra A E levava Levavam B Só tem Uma letra B Qual é O aspecto De preteto Predominante No trecho Preteto Perfeito Preteto Perfeito Por que? Predomina Os fatos Iniciados E concluídos No passado Né? Porque Predomina Os fatos Concluídos No passado Certo? Fizeram Até aí? Predomina Os fatos Os fatos Concluídos No passado Na página 8 Tem um bocado Inverto também Pode estudar também Para a prova Por esse livro Uso de tempos E modos verbais Aí nós temos aí Indicativo Algo real Certo Modo indicativo E o modo Subjetivo Possibilidade Desejo Hipótese E o modo Imperativo Ordem Pedido Conselho Orientação E surto Leia um trecho É fácil É fácil É fácil Porque sai o caderno De exercício Né? Tá mais fácil Que eu dou livro Né? Uhum Lê esse trecho Aí pra mim O mar Ficou muito agitado Foi o vento Ficou chocado Ficou também Tão escuro Que não podia Ver nada O pessoal Termine Não cai Já foi Desaflado Ninguém sabia Onde se segurar Para enrolar As velas Todos pensavam Nos filhos Afogariam Naquela noite Mas eu quis Que o tempo Melhorasse Que o tempo Mudasse E melhorasse Nesse livro O viajante Hans Sten Relata suas aventuras Nos primeiros Tempos Da colonização Do Brasil O trecho Que você leu Narra um momento De tempestade Em alto mar Observe os verbos Assinalados E responda Qual é O tempo Predominante E pregado Pelo narrador Para contar Os fatos Passado É passado Então pretébio Pretébio Não é passado Então passado Reler as formas Verbais A seguir E pregando Empregadas No trecho Chocava-se Não se podia ver Temia Sabia E pensávamos Essas formas Verbais Foram empregadas No pretébio Em perfeito Do indicativo Elas expressam Fatos que ocorreram Durante a tempestade Em um dado Em um dado momento Apenas Fatos que poderiam Acontecer Caso a tempestade Aumentasse Fatos que estavam Acontecendo Continuamente Durante a tempestade Fatos Contados No passado Mas que ocorreram Até o momento Presente É a última A última Fatos Contados Renata É fatos Que estavam Acontecendo Continuamente Durante a tempestade Então vai ser O terceiro quadrinho Vai arcar o terceiro quadrinho Aí tem a outra Releia A frase a seguir E observe O uso dos verbos De chacado Mas Deus Diz Que o tempo Mudasse E melhorasse Nós temos Três verbos Aí Vamos ver O que eles pedem As formas Mudassem E melhorassem Estão no pretébio Do subjuntivo O subjuntivo É o modo Do verbo Que geralmente Indica Um desejo Uma hipótese Que pode Ou não Se tornar real Pode-se Afirmar Que nessa frase As formas verbais Do subjuntivo Indica Indica O desejo Do passado De algum ser Nesse contexto O desejo Parece se realizar Explique Realizou o desejo Aí? Sim Nesse trecho As formas verbais Do subjuntivo Indica Um desejo Sim De que? De Deus Se Deus quiser Um desejo De Deus De acordo Com o relato De Hans O texto Para o viajante Da idade Mas já está assim Sim Um desejo De Deus Mas já está isso Pode escrever Um monte de coisa Sim 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 Não estou? Sim Não é a página De novo Tem uma história em quadril. Lê, atira, seguindo. Dê aí. Oi, saudades. Obrigada pelo seu serviço. De nada, senhor. Se ele disse o tipo de serviço que você faz, não ficaria tão grato. No primeiro quadril, a que tipo de serviço o senhor se refere? Ao saudar e saudades. Saudar e saudade. Qual o tipo de serviço? Vigilância? É. O serviço é o quê? Porque os saudades devem prestar a comunidade, né? O que é que eles fazem? Como é que eles fazem? Proteger, ajudar as pessoas, né? Eles devem prestar a comunidade, os saudades devem prestar a comunidade, né? O serviço deve prestar a comunidade. Proteger, eu nunca vejo passar nenhum aqui. Os soldados devem prestar a comunidade. Quer dizer, qual o serviço que ele deve prestar? Proteger, ajudar, né? Porque, geralmente, quando acontece uma coisa, assim, um negócio de chamar a polícia, chamar a polícia, né? O Andaló que chama a polícia. Por que a polícia? A polícia vai resolver aquilo ali, porque ela é a autoridade. É, se ele se resolve, é aquilo ali. No caso, uma briga, uma discussão. Bem, na fala do segundo quadrinho, a palavra você está destacada. Segundo quadrinho, cadê? vai lá do outro lado. Está destacada. Qual é a provável razão disso? Por que está destacada? Ele não está fazendo o trabalho dele direito. Sim, é. Acho que não. para indicar a ênfase que o personagem deu ao falar. Querendo dizer que só o serviço feito pelo personagem com quem ele fala, o recruto, o soldado era recruto. É zero. Quer dizer, ele deu zero. É que não é bom. Então, se ele deu zero, é porque ele não é bom, né? Então, indica a ênfase que o personagem deu ao falar. Ou que está querendo dizer, né? Do serviço dele. Do serviço dele é zero. Ele achou que não foi um serviço bom. Letra C. Releia a fala e a seguir copia o que se pede. Se ele visse o tipo de serviço que você faz, não ficaria tão grande, tão grato. As formas verbais que indicam fato real, ação que ocorre efetivamente. E as formas verbais que indicam algo incerto e potente. Quais foram as formas verbais aí? Do primeiro. No primeiro seria faz e ficaria. Faz. Não, só faz. Ficaria no outro, na outra forma verbal que indica algo incerto. Vice e ficaria. Na primeira forma só é faz. Pronto. Pronto. Vice e ficaria. Então, tem outra história e quadrinho. Lê, atire a seguir. Vamos lá. Ele é a pirinha. Lê. Vamos lá, experimente. Se você não tiver dinheiro, fale no cartão. Gororoba, se sentar. Você não sabe para criar uma boa gororoba. Bora lá. em qual dos dois sentidos a personagem no si empregou essa palavra no primeiro quadrinho? No primeiro quadrinho, empregou em que? Empregou como? Gororoba, ele quer dizer o que? Refeição. Teres uma vida mal feita. É, muito bem. É mais provável que Lucy tenha empregado o sentido um. Gororoba quer dizer o que? Comida mal feita. Refeição, comida, né? Refeição, comida, comida mal feita. Gororoba. Essa gororoba não está prestando hoje, não. Quer dizer, a comida não está prestando. Bem, releia a fala de Lucy e observa as suas verbagens de destaque. Vamos lá, experimenta. Se você não tiver dinheiro, paga. no cartão. Agora, escreva a forma verbal da frase correspondente a cada modo. Indicativo, expressa algo real ou certo. Qual seria a forma verbal que eu colocaria aí? Paga. Paga. Tudo bem. Subjuntivo, expressa algo possível ou hipótese. Viver. Viver. Imperativo. Experimenta. Ela está pedindo para se alimentar. E está sabida, Luiz, no verbo. No quarto quadrinho, Lucy, indignada, faz uma afirmação empática, copia a forma verbal que ela entrega para expressar o que pensa sobre Snoop. Indique o modo usado. Explique esse uso. qual foi a forma verbal que ela entregou aí? Ela lhe foi a forma verbal foi o modo. Qual foi o modo aí da forma verbal? Indicativo, né? Modo indicativo, né? Modo indicativo do verbo saber. Foi usado para expressar a certeza. para expressar isso. Modo indicativo do verbo saber. Sabe, né? Aí tem outra filha aí. Lê a filha a seguir. Pode ler? Pode ler. E aí? É bom esse livro? Não consigo largar ele. Sabe se soltar isso a ele. Quem sabe se você lava suas mãos? gelé misturada com cicléticos. Então, se lermos apenas o primeiro quadrinho, o quê? O que a fala de que alguém pode expressar? Espeçou o quê? Que o livro está bom. É, que o livro está muito bom, né? Ele está gostando muito do livro que ele lê. A, B, relé a fala do tigre no terceiro quadrinho. O que que sabe se você lavasse as mãos? Qual é o modo da forma verbal destacada? Que ideia é esse modo verbal expressa? subjuntivo, né? Se você lavasse, está no subjuntivo. O modo subjuntivo, né? Subjuntivo da ideia de quê? De hipótese, né? Talvez você fizesse isso. O modo subjuntivo. Vamos pegar o estado pretétero do subjuntivo. C. C tem duas alternativas que eu vou marcar. A fala do tigre relida no item B. Está desta questão. Vale-se do modo verbal indicado para expressar a ideia de algo certo inevitável, uma ordem, um comando, uma possibilidade, uma sugestão ou uma ironia? Uma possibilidade ou uma sugestão. e mais? Uma ironia, né? Ele ironizou aí. As duas últimas você vai marcar. Aí tem o desafio da língua. Deixa eu ler. A escrita e os sons da fala. Palavras terminadas em AN, AN e AN. Você estudou na unidade 1 a escrita e os sons da fala. AN e AN. E sabe que há sons que são escritos com letras diferentes, mas são pronunciados de formas iguais ou semelhantes. Vamos celebrar. AN, como em escorregarão. AN, como em escorregarão. AN, terminação de formas verbais do futuro. E AN, terminação de formas verbais do pretése e do presente. Aí já tem outra história em quadrinho aqui na aula do 11. Tem que ser lida. lê-se, senhora. O que está fazendo? Estamos sem olhos perventes. Então, estou jogando agora logo aqui, eu e vocês no jantar. Eles estão se rendendo. Mas, e agora? Mas, agora nós vamos ficar no jantar. Duas histórias. então, ele é o último balão da filha. A que é a vitória? O personagem se refere, se referiu a quem? Ele se referiu que eles derrotaram os soldados e também eles não começam a que me dá ruim. Então, ele se referiu aos homens terem se livrado de comer a gororoba no jantar. Ela se refere aos homens não ter comido a gororoba no jantar. Bem, segundo a tirinha, o que faz os inimigos se renderem? a comida ruim. É. A gororoba que é jogada no lugar do óleo fervente. A comida que não prestava. Letra C. Rescreva a fala de hangar do segundo quadrinho no pretérito perfeito. O indicativo. Faz as adaptações necessárias para que ela tenha sentido como ficaria. Eles estão se rendendo, então fica eles se renderam. Eles se renderam, mas agora nossos homens ficaram sem jantar. Assim, eles se renderam, mas nossos homens ficaram sem jantar. Nossos homens ficaram sem jantar. aí, continuando. Outra história em quadrinho, outra leitura em quadrinho. Posso ler? Ler. Ler a filha restaura. derrubando se renderam em péssimo. E se eles recusarem, não recusarão? Já? Sim. Pois, a piqueira é danada. No segundo quadrinho, hangar emprego o futuro do presente para responder ao que Elra lhe pergunta. Não recusarão. Por que ele empregou esse tempo verbal? Por que ele empregou esse tempo? porque ele expressa mais certeza, né? Porque ele expressou mais certeza sobre o fato que vai acontecer. Ele expressou mais certeza do que ia acontecer, né? Quais elementos visuais da filha reforça a fala de hangar? As armas. As armas. Os visuais são as armas. As armas de guerra, né? Que ele tinha. As armas de guerra. Que ele tinha. Sei. Reescreva as falas da filhinha do pretéto ter feito indicativo. Isto é, como se as ações já tivessem ocorrido. Como ficaria? Como ficaria? estou indo ao banco. Aí ficarei assim, fui ao banco, fui ao banco, pedi o empréstimo. Fui ao banco, pedi o empréstimo. E eles recusaram. E eles recusaram. Fui ao banco, pedi o empréstimo e eles recusaram. é o primeiro quadrinho, né? Reescreva, fala, não pretéto. Já, amigas? Não, estou copiando. Copi, meu amor. É só para marcar. pronto. Pronto. Entrevista, verbo 2, uso do presente. Entrego do tempo presente, então, para indicar fato ou estado habitual, contínuo e frequento. para indicar fato que ocorre no momento da situação de fala. No outro quadrinho, no lugar do pretéto, sugerindo a atualidade dos fatos narrados para causar mais impacto, em especial quando usado como presente histórico. Para indicar a ação próxima, posterior à situação de fala ou de revista. Leia a capa de revista, que é essa capa aqui, revista. Galileu. Coloque em teste o que você aprendeu sobre o emprego do tempo presente. A manchete da capa está no modo indicativo, substituiu imperativo. 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 Vai marcar um x ali. Um x b. Sabendo o que? Turbinar significa reforçar, elevar a uma determinada potência. Perceber, percebe-se que a ilustração da capa combina com a manchete porque traz a representação da memória como parte do cérebro, o cérebro junto, a fumaça saindo de escapamento. uma representação do cérebro como se tivesse sido turbinado. O terceiro pontinho. O terceiro pontinho. Muito bem, essa menina é demais. Releia o subtítulo. Tem aqui esse tubo, novas altas. Eu vou lembrar de tudo. Funciona. É mais simples do que você pensa. O emprego do tempo presente indica que em relação à data de publicação da revista, os fatos são atuais, são frequentes ou são antigos? podem reprimir? Hã? São o quê? Frequentes. São não. O emprego dos tempos presentes indica que em relação à data de publicação da revista e os fatos são atuais. São atuais. O D. Se a intenção nos fosse chamar a intenção do leitor para atualizar a atualidade do assunto, os erros do subtítulo poderiam estar no tempo futuro, presente ou pretérito? Pretérito. pretérito. Então, você vai marcar essa letrinha. Certo? Aí, nós estamos aqui na página 13. Leia a página com o início das matérias publicadas nesse número da revista. Aí, tem esse número da revista. Tu queres ler esse textozinho? Eu quero. Dê aí. A senhora do leiló a sâmara diz na lua e acaba processando processado pela NASA e acidentes e entrevistando os principais grupos envolvidos no site da parte de raquim no Brasil. Consumir novos textos de 3D rival no IPEG com o cara de nosso book e esse de 4K para a de 4K já leu tudo. que os homens deram início a uma nova geológica é, a própria geológica. Não duvido da gente porque você não deve acessar em tudo que lê o texto de 4K e a história do site é naquilo que o seu político está dentro sob o céu da a sacana o maior telescópio do mundo está construindo os tílios ele é pro choque que está de volta para a cinta exceção. Turbina da memória novos estudos de escórdia como o lugar de todos. Já leu o texto de exercício aprovado para a cinta e garanto. Funciona. Já. Confira a parte destacada em vermelho. Qual é a parte que está em vermelho, hein? É bordéis, é? Sim. O que que eu estou vendo aí é esse? O título da matéria e o subtítulo que não utilizam nenhuma forma verbal. Qual é? A título e o subtítulo? Novo tecnologia do Atacama. Nova tecnologia, né? 3D. Nova tecnologia. Ih, aqui tem nova tecnologia. Eu acho que é sob o céu da Atacama. do Atacama. É o consumo da nova tecnologia, 3D. Rival do IPAD com cara com cara de notebook. O teste de cafeteiras. Ai, eu não li o texto, eu não estou sabendo. Também é pequenininho, mas eu não vejo. Faça botar isso. Consumo, nova tecnologia, 3D. Faça botar isso. Bem, um título, não, segundo pontinho. Um título com uma forma verbal no tempo presente, com ideia de ação habitual frequente. Aí, qual é a forma verbal do presente? Você tem que conhecer o rap, ter que criar rimas com a teoria de Charles Trae. Aqui, eu não tenho esse homem aqui, ó, página 88. Você tem que conhecer o rap, ter que criar, ter que criar rimas. A resposta é essa aí, nesse quadrinho 88, a resposta do B. Você tem que conhecer o rap, ter que criar rimas com a teoria de Charles de entendeu? Responde para a letra B é essa? lá atrás. O 3 releia esse balão e fala que faz parte do índice da revista da atividade anterior e responde as questões. Ah, qual é o tempo das formas verbais destacadas? Presenta. Presenta. Está chegando a reserva aí, né? Eu botei de vermelho, eu nem vejo direito. B. Qual dessas alternativas justifica o uso desse tempo verbal? O primeiro pontinho, o segundo ou o terceiro? O primeiro diz assim, trata-se de ações habituals, frequentes? Não. São ações que ocorrem no momento da fala? não. Esse tempo é empregado para dar ideia de atualidade ao fato noticiado. Então, é o terceiro pontinho. Marca o terceiro pontinho. São ações posteriores à situação de fala ou de resisto. Então, é o terceiro pontinho que você vai marcar. Certo? Aí, tem esse saque. pede o quadro a seguir o título da matéria que tem um verbo no imperativo. Vocês vão ver aí, lê aí. Atividades não, ativistas anônimos. Ativistas anônimos, imprevistos, principais grupos envolvidos são reações da taxa do Brasil. Brasil. CSI dos trechos, galileus do meio, rodoe do médico, soma distância, tolí, nem são, nem são, assim. Milheres da África, computadores filofrênicos, brilhantes, alfáticos, numeralha, câncer, breve histórias, revistas, galileus, bolinhos da preguiça, processos da Guerra das Esquerças, generosidade e atualidade de sua tabela pediátrica. Então, a forma verbal em destaque no trecho abaixo está no presente ou no passado. Explique. O professor Arreda tem que ir fazer a letra C. Cadê a letra C? Tudo leu, não é? A gente leu, mas a gente tem que responder. Respondeu, passei direto já. Então, como ficaria? É o número 31, atualize sua tabela periódica, que ele está pedindo, ele está mandando pedido. Muito bem. Atualize sua tabela periódica. Aí, fizeram? Mudei. A forma verbal em destaque, porque eu tinha que estar de azul. Verbal em destaque no trecho abaixo, está no presente ou no passado. aí, tem essa forma, entrevistamos. Está no presente ou no passado, essa forma aí? Está no passado. Está no passado ou no presente? No passado. Entrevistamos. Empregado. Embora no primeiro. Está no passado, né, professora? Está no passado. No preté é passado, né? o livro acontece. Eu já não pareço. Letra E. Copie a forma verbal que o número da página dos títulos de matéria que trazem. Forma verbal no futuro. Vão mudar. Vão mudar no futuro, né? e no preté deram, influenciou, estimulava e testou. Vocês vão botar esses ervas aí. Bora lá? Vão mudar para a gente sentir. É. Já? Forma verbal no futuro, professora. A gente bota o quê? Vão e mudar. Vão e mudar. Certo? Quando eu vou falar para a letra, vão e mudar. Forma verbal no preté teto. Posso me levantar, não, minha querida. Bora? Forma verbal no preté teto. Deram, influenciou, estimulava e testou. Vem aí, eu acho que é pacífico. bora lá? É o quê? E a última? Forma verbal do presente. Testou lá, para tentar. Breve, né? Forma verbal no presente. Biz deve Biz deve ler Pronto. Biz deve ler Já? Já? Está tem cria. Dê um ponto aí. Pronto. Pronto. Então, estamos terminando. vai ter a letra A letra F. Tu faz em casa. Copie o título em quê? A forma verbal no presente. Indica fato lá, só mostrar. Sim! Tchau, até amanhã. Amanhã é leitura, viu? Tchau, Francisca. Tchau, professora. Tchau, professora. Até amanhã. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora.